E o imposto de renda na fonte. O que é o imposto de renda na fonte? É o mecanismo que a Receita Federal criou para identificar aqueles que estão na Bolsa de Valores e que têm operações vencedoras. Ele tem duas funções muito claras. Primeiro, apresentar para a Receita quem está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. E o segundo, quem teve operações vencedoras e que pode ser, vejam bem, pode ser que tenha imposto a pagar naquele mês. O imposto de renda na fonte, também conhecido como dedo duro, por day trade, ele vai reter 1%. O que é essa retenção? É como se a Receita Federal dissesse assim, B3, ou distribuidora, ou intermediária, eu não quero fiscalizar 3,5 milhões de CPF. É muito trabalho para mim. Faz o seguinte, todo mundo que estiver na Bolsa de Valores tiver uma operação vencedora, ele não tem que pagar 20% no day trade? Recolhe 1% para mim. Ao contrário de que muitos imaginam que esse 1% é como se a Receita estivesse já garantindo uma parte do imposto, não foi criada para isso. Ela foi criada só para que a Receita entenda que o Luiz Fernando está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda e ele tem operações vencedoras. Se ele não fizer um bom trabalho, eu vou cobrar 100% daquela operação. Aqui é importante fazer uma ressalva. Então, eu faço uma operação e ganho 100 reais. A Receita vai lá e retenha 1% mil, ok? Então, eu tenho uma operação vencedora. No dia seguinte, eu vou e faço uma outra operação e eu perdi 200. Pronto. Vamos trabalhar dessa forma. No mês, eu estou para trás. Ou seja, eu tenho um mês prejuízo, porque eu ganhei um dia 100, no outro dia eu perdi 200. Matematicamente, eu estou para trás, eu estou no prejuízo. Mas se eu não faço o trabalho mensal, não encontro o meu prejuízo, não apresento depois na declaração, o que a Receita Federal vai fazer? Ela não sabe que eu perdi. Ela sabe que eu ganhei porque ela reteve o imposto de renda. Ela vai cobrar 100% do imposto daqueles 100 reais que eu ganhei. Então, olha como é importante você fazer o trabalho mensal, é importante você entender essa didática da Receita Federal, porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente quando eu só fazer a declaração do imposto de renda.